Fala minha gente, se prepara porque hoje eu vou trazer uma surpresa diferente aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre a importância do design pra atrair a atenção aí do consumidor. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bernardo e eu sou consultor de marketing. Então fica aqui com a gente, é só o começo. O design pode ser um elemento crucial pra chamar a atenção do seu consumidor. O design é muito mais do que apenas a aparência visual de um produto ou peça de comunicação. Ele desempenha um papel fundamental na captação da atenção e no engajamento do público-alvo. O design impacta diretamente a forma como percebemos e interagimos com os produtos e marcas. Quando bem executado, o design é capaz de despertar emoções, transmitir mensagens claras e criar uma conexão com o consumidor. Ele é uma linguagem visual que comunica de maneira poderosa, muitas vezes até antes mesmo de lermos ou ouvirmos qualquer informação. Existem diversos elementos do design que contribuem para atrair a atenção do consumidor. Alguns desses elementos incluem as cores, que têm um grande impacto psicológico e emocional. Elas podem despertar sentimentos de alegria, serenidade, excitação e confiança, entre outras coisas. Acertou, miserável! Escolha as cores certas e combiná-las de forma harmoniosa podem fazer toda a diferença na percepção do consumidor sobre o teu produto. Tem também a tipografia. A escolha da tipografia é crucial. Ela é a roupa que o teu designer usa. Ela pode transmitir personalidade, serenidade, sofisticação e até mesmo desconstrução da tua marca. Quer dizer, às vezes não. Além disso, a legibilidade é um aspecto fundamental para que a mensagem seja compreendida de forma clara e fácil. Outro ponto importante é o layout, que é a disposição dos elementos visuais das peças de comunicação. Um bom layout deve ser equilibrado, organizado e direcionar o olhar do consumidor para os pontos de destaque. Ele também deve levar em consideração a hierarquia das informações, destacando o que é mais importante e o que o teu consumidor precisa ver primeiro. É mesmo, é? O design bem pensado e executado pode ter um impacto significativo no comportamento do teu consumidor. No método AIDA, que a gente apresenta com esse vídeo, o primeiro A é referente à atenção. E hoje, nas redes sociais principalmente, e na comunicação de modo geral, online ou offline, a atenção é a primeira coisa que você tem que absorver aí do teu consumidor. E quem é responsável por essa atenção é um design bem feito. Seja numa peça gráfica que você apresenta aí na tua rede social, seja numa peça de outdoor que esteja no meio da rua com 9 metros. É a atenção, a primeira coisa que você tem que trazer do consumidor. Quem te ajuda com isso é o design. Como eu disse aqui, o design bem pensado e executado pode ter um grande impacto na cabeça aí do teu consumidor. Uma delas é criar uma primeira impressão positiva. Um design atraente e profissional tem uma boa primeira impressão. Ele transmite profissionalismo, confiança e cuidado com os detalhes. O que pode influenciar na percepção aí do teu consumidor sobre a qualidade do produto ou serviço que você está oferecendo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Outra coisa é a diferenciação da concorrência. Em um mercado cada vez mais competitivo, o design pode ser um diferencial importante. Ele ajuda a destacar sua marca e produtos dos concorrentes, permitindo que você se destaque e conquiste a atenção do consumidor em meio a tantas opções disponíveis. Além disso, o design também facilita a compreensão da mensagem. O design claro e intuitivo torna a comunicação mais eficaz. Ele facilita a compreensão da mensagem, evita confusões e ajuda o consumidor a assimilar as informações de forma rápida e eficiente. O design também estimula o desejo da compra. O design bem feito desperta emoções positivas e desperta o desejo de possuir um produto ou serviço. Ele cria uma conexão emocional com o consumidor e pode influenciar diretamente nas suas decisões de compra. Quer exemplo de sucesso maior do que o da própria Apple? A Apple é conhecida pelo seu design elegante, minimalista e inovador, que atrai a atenção dos consumidores. Seus produtos são reconhecidos pelos cuidados nos detalhes, tanto em termos de estética quanto de usabilidade, o que contribui para uma experiência de usuário totalmente diferenciada. Outro exemplo é a marca Adidas. Adidas, com três linhas, usando preto e branco, transformou o universo do design do mercado esportivo. O design dos seus produtos e campanhas é marcante e transmite energia, movimento e estilo. É, tá bom. A Adidas utiliza ideias vibrantes, tipografias ousadas e imagens totalmente impactantes, o que ajuda a atrair a atenção do público e fortalecer a sua identidade de marca. Em conclusão, o design desempenha um papel fundamental na captação e atenção do teu consumidor. Ele é capaz de transmitir mensagens claras, despertar emoções e criar conexões com o público-alvo. Um design bem pensado e executado pode diferenciar sua marca, facilitar a compreensão da mensagem, estimular o desejo de compra e impactar positivamente no comportamento do teu consumidor. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? É isso, minha gente. Esse é o conteúdo sobre design gráfico. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e curtir esse vídeo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí